Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rio de Fagundes e eu estou de volta com mais informações para vocês aqui no canal. Bom, se inscreve no... gente, chegamos à marca dos 10 mil inscritos, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês. Agora vamos tentar chegar à marca dos 15 mil, será que a gente consegue? Conto com o apoio de vocês, mas a gente chega lá aos 15 mil inscritos, beleza? Bom, galerinha, é o seguinte, veja só, se inscreve no canal, aperta-se nas notificações daquele joinha bacana, ajuda a gente aí que vocês são demais. Olha só, eu trouxe uma matéria outro dia falando que o Paulo Pimenta junto com outros pessoais, outra galerinha ali do PT, estavam surpresos porque o Maia, antes de conversar com o PT, já deu um chutão no PT. Se nós não queremos papo com o PT, não queremos apoio do PT e eles ficaram surpresos porque estavam cogitando para hoje conversarem com o PT, com o Maia, não é isso? Bom, gente, aí volta a dona Glaze Hoffman, eu não sei, né, esse partido está meio doido, eles estão assim, duas pernas, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Porque o Paulo Pimenta disse que queria falar com o Maia, inclusive ficou até meio que triste porque o Maia deu um chutão nele. Aí vem a Glaze Hoffman agora e disse que não, nós não queremos apoiar, como se o Maia estivesse atrás do PT. Olha, vamos usar a matéria, gente, essa matéria é boa demais. Escuta só isso aqui, olha. Glaze disse que PT não apoiará a reeleição de Rodrigo Maia por causa do PSL. Engraçado, né, acho que foi sábado que eu trouxe a matéria em que o PT estava implorando o apoio, choramingando porque o Maia não quer eu lá. Enfim, agora vem Glaze Hoffman com aquela postura dela de guerrilheira. Vamos embora. A presidente do PT, Glaze Hoffman, PR, afirmou nesta segunda-feira, 14, que seu partido não cogita apoiar a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, devido à aliança dele com o PSL, partido de Jair Bolsonaro. Ô Glaze Hoffman, você precisa avisar isso ao partido, viu, pra eles poderem combinar com você, porque eles estavam querendo o apoio do Maia, apoiar o Maia. Então, combine com eles primeiro isso daí, que é pra não ficar feio. Avise eles. Eu acho bonito é a frase que ela coloca aqui pra justificar. Olha só que frase bonita. Queremos construir um bloco e uma articulação com os partidos da centro-esquerda. Essa é a nossa prioridade e, obviamente, estamos abertos a conversar com todos que primam pelo, agora, olha só, pelo respeito ao parlamento e às forças políticas. Diz, agora eu acho engraçado que ela prima, né, por quem respeita o parlamento e as forças políticas, mas estava apoiando o Maduro, que foi eleito ilegitimamente, que prendeu gente pra não ser eleito, pra não disputar com ele, que botou medo em gente, que colocou gente pra correr, pra não disputar com ele, que fez umas eleições todas atrás. Engraça, é, é, gente, não combina o que eles falam com o que eles falam com o que eles fazem. Vamos lá. Continuem aqui. Deixa eu pular isso, deixa eu pular isso. Segundo a senadora, que assume o mandato na Câmara a partir de fevereiro, esse grupo poderia ser formado inicialmente pelo PT, PSB e pelo PSOL. O PSB, entretanto, já articula um bloco com o PDT e o PC do B. Detalhe, o PC do B e o PSB já deram um chutão lá atrás no PT. Vocês lembram? O PT tá que nem cachorro quando caiu da mudança. Perdido e correndo atrás do carro. E eu mostrei pra vocês que o PDT foi excluído, o PT foi excluído, né? E ela ainda continua afirmando que vai continuar fazendo negócio assim com ele. Vamos lá. O PSB vai ter uma conversa com o PDT e o PC do B nesta semana, mas o partido não sinalizou se vai adiante ou não. A ideia é buscar uma composição com todos, porque assim como nós, eles não querem estar em uma composição com o PSL. Ou seja, isso é uma baliza nossa. Não estaremos nesse bloco com o PSL, afirmou Glaze. Olha, Glaze Hoffman, pra ser sincero, somos nós do PSL, do Partido de Bolsa, que não queremos vocês. Até porque o Maia, antes que vocês chegassem lá pra dizer assim, Maia, nós vamos dar apoio a você. O Maia disse, show. Nem esperou vocês darem apoio. O Maia já colocou vocês pra correr. No início do mês, o presidente do PSL, o deputado eleito, Luciano Biver, declarou que a sigla apoiará formalmente Rodrigo Maia e fará parte de sua chapa eleitoral. Isso fez com que o PSB desistisse de apoiar o demista. O PDT, por outro lado, declarou no fim de semana que pode apoiar Maia, movimento que enfraquece a oposição. Você vê, o PT foi esculhambado, foi excluído do negócio lá da parte da oposição. O PDT, que também era meio que aliado ali, já cogita fazer parte do PSL, vai conversar ainda com o PSDB, com o PSOL, parece. Enfim, mas tem uma boa chance de vir pro lado do PDT, quer dizer, o PT tá cada vez mais perdido. Glaze e outras lideranças petistas estão realizando reuniões internas desde domingo 13 para discutir a estratégia em relação ao comando da casa e a participação da sigla em postos-chaves. O difícil vai ser alguém querer eles nesses postos-chaves. Todo mundo excluindo o PT. Os encontros também servirão para a sigla fazer uma avaliação dos primeiros dias do novo governo. Vixi! Já vi que essa avaliação deles não vai ser boa. De acordo com a senadora, o PT só deverá anunciar uma posição sobre a disputa na Câmara no fim do mês. A eleição para a presidência da casa ocorrerá no dia 1º de fevereiro, mesma data em que os deputados tomarão posse. Bom, gente, tá aqui a matéria. Depois de nós vermos o PT praticamente choramingando pelos cantos, porque Rodrigo Maia nem esperou eles falarem com ele. Já deu logo um chegado para lá no canto. Paulo Pimenta dizendo, junto com outros aí, que estavam surpresos porque o Maia negou querer receber apoio deles. Aí vem dona Glaze Hoffman, que acho que ela não estava aqui, não viu o que ia acontecer. Ela não sabe, eu acho. Já pode. E aí vem toda pomposa. Nós não vamos apoiar o Maia por causa do PSL. Pô, mas vocês estavam há três dias atrás suplicando, praticamente chorando. O problema da Glaze é que antes dela falar, ela precisa primeiro conversar com o partido, para combinar com o partido a ação e a fala. Porque está assim, fala assim uma coisa, se faz outra. Sem contar que PDT praticamente está saindo ali de fininho do bloco, da oposição. Se o PDT fechar com o PSL, com o PSL não, com o Maia, vai fazer parte junto com o PSL, vai sair da oposição. Aí você tem o PC do B e o PSB, que não são lá grande coisa. E aí os dois, até dias atrás, pode ser que mude de ideia, mas até dias atrás, já tinham excluído o PT do bloco de oposição deles. Então, está aí gente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com o desengonçado partido do PT. que o corpo quer ir para um lado, as pernas querem ir para o outro e no fim das contas não estão indo para lugar nenhum. Esse é o canal Brasil Notícias, trazendo informação até você, a gente volta com mais informações a qualquer momento. Um abraço!